Vai que preguiça, tô muito cansado. Mas você não tá de férias? Quem é você? Isso importa? Cara, eu só tô com preguiça. E cansado, né? Sim, muito. Mas o que você tá fazendo? Nada. Então como você tá cansado? Sei lá cara, cansado tá ligado. Você acordou 3 horas da tarde Carlos. Eu sei. Como você tá cansado? Sei lá vai, não posso estar cansado agora. Você não tem ideia? Não vai. Será que não é porque você tá indo dormir às 6 horas da manhã e acordando às 17 horas? Sei lá cara, tá tudo muito corrido. Minha rotina tá toda bagunçada aí. Ué, cadê? Carai que brisa, capa, capa, capa. Aí, aí. Vou dormir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Matem, me dá pra ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.